Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Além de enfeitar o jardim, a celose é uma planta comestível. Já fizemos vídeos falando sobre ela, inclusive aproveitando suas sementes. Mas hoje vamos estar colhendo suas folhas para fazer um delicioso refogado. Para fazer a receita, deve-se inicialmente destacar as folhas e brotos mais jovens da haste principal da planta. As folhas mais velhas também podem ser consumidas, porém são mais fibrosas. Após higienizadas, as folhas e brotos podem ser picadas ou não, conforme o gosto. Nós preferimos deixar sem picar. Daí em diante, não tem segredo. É só refogar tudo, como fazemos normalmente com outras folhosas. E da forma mais simples, com óleo, alho e cebola. E sal a gosto. As folhas da celosa são muito nutritivas. São fontes, principalmente, de proteínas, cálcio e vitamina C. Até pouco tempo, acreditávamos que a celosa possuía muitos fatores antinutricionais. No entanto, vários estudos demonstram baixos teorias dessas substâncias em suas folhas. Portanto, o cultivo da celosa é altamente recomendado como alternativa para garantir segurança alimentar e nutricional. Não é à toa que vários países já a utilizam como verdura. E deveríamos fazer o mesmo. Como já dissemos em outro vídeo, o sabor da celosa se assemelha ao do espinafre. Aqui, ela acompanha um prato de angu e tempero frito, feitos também com produtos de nosso quintal. Até mais, pessoal! Música 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 Amém.